Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje tem a resenha de um livro que, olha, eu estava muito, muito ansiosa pra ler. Antes de tudo, já vai deixando seu joinha. Se é novo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, hein? E tem as redes sociais também todas esperando por vocês. Hoje nós vamos falar desses quatro livrinhos aqui, na verdade nós vamos falar sobre o último, mas pra relembrar vocês da série da Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. O primeiro livro é esse aqui, a Rainha Vermelha, onde a gente conhece então os personagens, a Mare, o Carl, o Maven, a Evangeline e todos os outros que aparecem aqui nesse livro. E olha que tem personagem pra caramba, né? Então aqui nós começamos a conhecer a história. Depois nós temos o segundo livro, que é A Espada de Vidro, com a capa bem parecida também, tá vendo? Prata. Depois nós temos o terceiro livro, que a capa daí já é mais puxada pro azul. Todas elas são metálicas, mas já é puxada pro azul, que é A Prisão do Rei, esse é o terceiro livro. E agora o quarto e tão esperado livro, Tempestade de Guerra, que seria então o último livro dessa série, mas eu confesso que eu duvido que vai ser o último, minha gente. Mas é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Todos os livros, tem também um de contos no meio que é Coroa Cruel, se eu não me engano esse eu não tenho, só tem os livros da história mesmo. Todos eles foram publicados pela editora seguinte, tem uma edição muito bonita, tem mapas e tudo mais, eu vou mostrar um pouquinho em detalhes esse último livro. Olha só, gente, ele é bem bonito aqui por dentro, vou mostrar pra vocês, tem um mapa também, pra ambientar a gente mais ou menos, nesse universo, entre sangue novos, frateados, vermelhos, então é bem bacana, tem quase 700 páginas, tirando os agradecimentos, né, tem 695 páginas. Esse livro aqui, o último, ele foi o maior da série, o penúltimo já teve 500 e poucas páginas, mas esse teve quase 700. Outra coisa importante é que se você não leu os outros livros, e não gosta de spoiler, tipo eu, é melhor não ver esse vídeo, ver apenas depois de ler os outros livros. E se você quer ver a resenha dos outros livros, tem card aqui pra vocês, eu vou deixar no box de inscrições também os links dos outros vídeos que falam desses outros livros. Esse vídeo não terá spoiler desse livro, mas não tem como eu falar dele sem falar dos outros três, que o antecederam, então sim, pode ser que tenha algum spoiler dos outros livros. Então se você não quer spoiler, para por aqui e volta a assistir só depois de ler. Agora, se você já leu ou se não tem problema com spoiler, segue com a gente pra falar um pouquinho desse tão esperado livro, Tempestade de Guerra. Diferente dos outros vídeos, eu não vou segurar o livro hoje enquanto eu falo, porque ele é todo iluminadinho ali, então pode atrapalhar, tirar um pouquinho a atenção, ou mexer mesmo na imagem, desfocar, então vamos seguir sem o livro, já que vocês já conseguiram vê-lo. Nós começamos esse livro basicamente da onde parou o terceiro. A Mare e o Cal estão lá no meio de todo aquele reinado, e o Cal tem que escolher entre ela e a coroa, basicamente. Porque eles estão lutando por um novo mundo, um novo mundo onde os vermelhos e os sangue-novos sejam valorizados, sejam iguais, um novo mundo sem reinados. Mas, em contrapartida, existe todos aqueles reinos dos prateados, que querem que o Cal seja o rei pra vencer o Maven, que é o irmão dele, e que está obsessivo como sempre, não é mesmo? E casado com uma mulher que conseguiu, eu acho, ser pior que ele. Então nós começamos o livro com essa decisão, em que o Cal precisa decidir entre a Mare e entre a coroa. Se ele ficar com a coroa, ele não pode ficar com ela, ele tem que casar com a Evangeline, que também está louca pra fugir disso. Aliás, a Evangeline, pra mim, foi uma grata surpresa, gente. Assim, ela era muito chata no início da série, chata no sentido de vilã, que ficava ali incomodando a Mare mesmo, e queria toda hora derrubar ela. E ela se mostrou alguém que continua não gostando tanto assim da Mare, mas diferente. E ela não quer casar com o Cal, mas ela também não pode fugir desse destino, digamos assim. E, de contrapartida, a Mare também precisa tomar uma decisão entre seguir com o Cal e aceitar esse reinado, essa coroa, ou seguir com a luta dela, com os ideais, com tudo que ela lutou até agora, junto com ele, né, na verdade, e abandonar o Cal. Vocês já imaginam qual é a decisão, né, meu povo? Cada um segue pro seu lado, não há spoiler, isso já é logo no início do livro. Aliás, a primícia do livro já entrega isso pra gente, essa decisão que ambos tomam. Acontece que eles precisam entrar em guerra pra conquistar os reinos, e principalmente pra derrubar o Maven, que é um cara muito louco, e a mulher dele mais doida ainda, a Iris e a família dela, e busca de vingança. Então eles precisam disso, e nessa luta, a Mare é obrigada a se unir novamente com o Cal, justamente porque ele tem os prateados ao lado dele, tem guerreiros, e a Guarda Escarlate, então, novamente, se une pra essa missão. Aí sim, nós vamos ter muita ação, vamos ter muito sangue, vamos ter, com certeza, muitos planos, planos tanto de derrubar o Maven, quanto no sentido contrário, né, que o Maven quer destruí-los. É um livro de muitas intrigas, e é um livro de muito, muito, muito coração quebrado. Isso, na verdade, foi uma coisa que me incomodou no início. A Mare e o Cal tomaram decisões, cada um seguir o seu ideal, o que foi proposto a fazer. E é normal eles sofrerem sobre isso, né, tranquilo. Mas a Mare, no início, ela fica, tipo, muito assim, ah, eu quero abraçar e não posso, eu quero estar com ele, mas eu tenho o meu ideal, eu fiz a minha escolha, ele fez a dele. Sabe, muito sentimentalista demais pra mim, no início do livro. Mas depois toda essa história vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, e é muito bacana acompanhar toda essa, esse desenrolar realmente, e de conquista de reinos, e de traições, e de vingança. Então é uma história muito bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o final desse livro, e a minha opinião sobre esse último livro, ok? Eu não vou falar o que aconteceu no final, obviamente, porque seria um spoiler. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo discutindo sobre isso, seria bem bacana com a galera que já leu. Se quiserem, deixem aqui nos comentários, que a gente faz um vídeo com uma discussão. Não vou falar o que acontece no final, mas pra mim, Elaize, como leitora, foi um final totalmente decepcionante. Primeiro que, como sempre, a Vitória, ela adora escrever demais, né? E o livro em vez de 700, podia ter 300, tranquilamente dava conta do recado. Mas até aí tudo bem, não é o meu grande problema. Mas o final, minha gente, ter vontade de ir lá, assim, conversar de perto com a Vitória, porque não rolou mesmo, pra mim. Eu fiquei assim, na hora, eu mandei uma mensagem lá pra Thaís, do Amiga da Leitura, que... da leitora, né? Que já terminou de ler esse livro. E na hora que eu terminei, domingo, eu terminei de ler, eu mandei mensagem pra ela indignada. E ela super concordou comigo, indignada também. Mas faz parte, né? Porém, porém, posso estar totalmente errada, mas eu acho que pode surgir um novo livro por aí. Quem sabe, não é mesmo? Esse mercado literário que nos espera. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa resenha, dica de leitura, sobre Tempestade de Guerra da Vitória Aveatti, que é o último livro, o último livro, da série A Rainha Vermelha. Eu gostei bastante dessa série. Não posso dizer que foi o meu top 5, o livro preferido da vida, nem nada do gênero, mas foi, sim, uma série bem bacana. Eu gostei da leitura e eu gostei que, na verdade, mesmo os mocinhos, eles não são tão mocinhos assim, sabe? Isso foi muito bacana. A Mera, por exemplo, é uma personagem que me irritou muito. Ela é a principal, ela é a mocinha, a protagonista, digamos assim, mas ela me irritou muito durante os livros, porque ela só tomava a decisão errada, daquelas que você via que estava errada, e ela ia lá e fazia, não é mesmo? Então ela foi uma personagem que me irritou profundamente durante os livros, mas eu acho isso muito bacana, assim, aquela mocinha saindo da zona de conforto, que ela não é tão mocinha assim, ela não é 100% boazinha, e às vezes as decisões que ela tomava realmente não eram nada legais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece, hein? Deixa o seu joinha, se inscreve se você é novo, e deixa o seu comentário aqui, você já leu esse livro? E aí, me diz, gostou? O que achou desse final? Sem spoiler, gente, porque pode ter gente que não leu o livro todo, e também comentando, e vendo os comentários, então, por favor, sem spoiler, só digam se vocês gostaram ou se não gostaram, combinado? Eu espero vocês no próximo vídeo, um beijão a todos e até lá!